Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus queridos, os desenvolvedores da NiceHash, plataforma líder do setor de mineração, afirmaram ter desenvolvido um algoritmo que desbloqueia integralmente o potencial de mineração das placas de vídeo LHR GeForce RTX Série 30, da NVIDIA, informou a reportagem do site Avalanche Notícias. Baseado no algoritmo LHR, o mecanismo de segurança criado pela empresa de hardware restringia o poder computacional da referida placa de vídeo para a mineração do Ethereum e outras altcoins em 50%. A NVIDIA desenvolveu um algoritmo depois que a demanda pelo equipamento ficou superaquecida em função da alta do mercado de criptomoedas ao longo de 2021, provocando um aumento do preço do produto. E por pressão de jogadores de videogame que se viram prejudicados pela crescente utilização das placas de vídeo da NVIDIA para a mineração de criptomoedas, desvirtuando a função original do equipamento, a empresa desenvolveu um algoritmo para limitar a utilização de todos os modelos da GeForce RTX 3000 por parte dos mineradores. Anteriormente, a equipe de desenvolvimento da NiceHash já conseguiu desbloquear parcialmente o poder computacional das placas de vídeo NVIDIA LHR, aumentando sua eficiência para a mineração de criptoativos para 70%. Agora, nove meses depois, a NiceHash anuncia que conseguiu desbloquear em 100% o potencial das placas de vídeo da NVIDIA para a mineração de criptomoedas. O algoritmo criado pelos desenvolvedores da empresa desbloqueia o desempenho integral da maioria das placas de vídeo LHR da série GeForce RTX 30, conforme declarou a empresa em um comunicado aos usuários. O desbloqueio total do poder computacional das placas de vídeo para a mineração funciona apenas em máquinas que utilizam o sistema operacional Windows e suporta apenas o algoritmo DegeHashMoto, usado para a mineração do Ethereum. As únicas exceções são os modelos GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3080 de 12GB, que provavelmente já possuem uma versão mais avançada do sistema de proteção. E bom, meus amigos, muitas pessoas estavam comprando placas de vídeo para mineração, mas a princípio a função das placas são para jogos, o que faz com que os gamers sejam totalmente prejudicados e esses estavam fazendo pressão na NVIDIA. E para que se evitasse esse desvio de finalidade, a NVIDIA colocou um bloqueador LHR que faz com que a atividade de mineração não seja rentável. Essa empresa conseguiu um tipo de software que consegue barrar isso e fazer com que as placas possam voltar a minerar e assim provocar um aquecimento no mercado de placas de vídeo. Só que o que acontece é que se, por exemplo, a pessoa que quer minerar Ethereum compra quatro placas de vídeo, ele está na frente, obviamente, de quem tem apenas uma. Mas ele aumenta a dificuldade de mineração para todos os outros, inclusive para ele mesmo. Então, com esse possível reaquecimento do mercado em relação às placas de vídeo, a dificuldade de mineração vai subir, as taxas de mineração vão subir e no final esse bloqueio de LHR não vai servir e vai ser driblado. Só que com a atualização da Ethereum 2.0, o modelo de mineração vai mudar e não vai se valer mais de poder computacional, e sim do modelo de Proof of Stake. E esse evento pode acabar prejudicando pessoas que adquiriram placas de vídeo e quem está visando o investimento para longo prazo pode acabar sendo prejudicado.